Sendo uma excelente alternativa aos tripés tradicionais, o Valimax Pro Monopad Vídeo fornece uma maior estabilidade à sua câmera. Com uma elevação até 168 cm, é ideal para qualquer aplicação em vídeo. Suportando um peso até 6 kg, o Valimax Pro Monopad Vídeo está preparado para suportar uma DSLR ou uma camcorder com total segurança. Inclui 3 pés emborrachados para não escorregar, que podem ser removidos assim que precisar. Com uma alça de pulso e uma pega emborrachada, tenha comodidade para a movimentação necessária do seu equipamento. E para um transporte fácil, o saco com alças para as mãos e ombros completam definitivamente o Valimax Pro. E para um transporte fácil, o Valimax Pro Monopad Vídeo E para um transporte fácil, o Valimax Pro Monopad Vídeo e até o Tropo Monopad Vídeo E para um transporte fácil, a sábado fácil, o Valimax Pro Monopad Vídeo